Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje estou aqui para trazer para vocês os jogos grátis aí da Xbox Live Gold de janeiro de 2021 e como você pode ver aí na tela são 5 jogos esse mês, caramba hein, e o mês está bom hein, jogaços hein, vou dizer para vocês, jogaços. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando dele, Gears of War 5, sim, esse é o primeiro jogo grátis de fevereiro, caraca, Gears 5, o mais recente aí já da franquia, já que é boa demais cara, a franquia Gears, mas certo que está dando uma decaída no 4 e no 5, aí não é tão bom quanto os 3 primeiros, mas ainda assim é muito legal de jogar, muito divertido, eles trouxeram bastante novidades de gameplay, então vale a pena. O segundo esse que vocês estão vendo na tela, Resident Evil, é um remake né cara, é o remake do Resident Evil lá, remaster já, versão sensacional, eu te jogasse também, um dos melhores remakes já feitos na história, é sensacional mesmo esse remake aí do primeiro Resident Evil lá do Playstation, muito bom, aconselho demais. Depois nós temos aí esse joguinho indie chamado Dandara, que é um jogo de plataforma como você pode ver né, e ele combina muito essas mecânicas de plataforma com mecânicas de loucura eu diria, porque você pode ver que o mundo gira e você vai quicando nas paredes, ficando preso nas paredes, então parece ser muito divertido e tem uma história meio dark assim, para você acompanhar, e o foco dele realmente é nessa coisa de você ter bastante habilidade de se movimentar. Depois temos aí um jogo retrocompatível aí do primeiro Xbox, Indiana Jones e a Tumba do Imperador, eu joguei esse pra cacete, zerei lá no primeiro Xbox e é muito legal, não é lá um jogo primoroso, mas é Indiana Jones e é divertido, você consegue o que você precisa ter no jogo do Indiana Jones, então vale muito a pena e de graça né cara, então cara, jogue que você vai dar risadas, digamos assim tá. E depois para terminar temos ele Lost Planet 2, jogaço também, jogaço, o primeiro Lost Planet é sensacional, um jogo que trouxe bastante coisa aí, é, diferente né, uma coisa que a gente não estava acostumado no mundo dos games, e o 2 veio para ser muito mais da hora, dessa vez não é mais num planeta completamente congelado, em lugares um pouco mais diferentes, mas você ainda enfrenta monstros muito diferentes e gigantes, e você pode jogar um multiplayer bem frenético. Mas é isso aí, esses aqui foram os 5 jogos aqui grátis desse mês da Xbox Live Gold, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Boothman